Vamos invitar para o vestido com vocês, roupa nova para o vestido! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! É pra ver se tá passando mamãe? Que o a gente tá no final, tá? Paralhe de um lado, do outro lado não, tá? Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem atrás de achar o pai do meu filho, eu não consigo! Vem, não vai! Vou ver pra ele! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vai pra frente que vai pro Faustão. Tem aí, Rafael. Não, obrigado. Tudo bem? Não é tartaruguinha nenhuma. Ah, mano, lá pra baixo. Quem não foi, eu gostei.